O ano de 2020 é sem dúvidas um dos mais difíceis da história. Abalado pela pandemia, o mundo perdeu mais de 1 milhão e 700 mil pessoas. Assim como todos no mundo, o esporte também viu figuras muito importantes partirem. Algumas se foram após contrair a Covid, outras por doenças mais comuns ou até por acidentes. Colby Bryan, a primeira grande vítima do ano de 2020, foi Colby Bryan. Em 26 de janeiro, o astro do basquete, de 41 anos, sofreu um acidente aéreo quando voava de helicóptero em Calabazas. Na Califórnia, ao todo, 9 pessoas morreram na queda da aeronave, incluindo Giana, filha do ídolo do Lakers. Diego Armando Maradona Apontado como o maior jogador da história do futebol argentino e o segundo maior de todos os tempos, Maradona morreu de 60 anos após sofrer uma parada cardíaca em sua casa na Argentina, no dia 25 de novembro. Rodrigo Rodrigues Aos 45 anos, o jornalista Rodrigo Rodrigues morreu no dia 28 de julho, por complicações geradas pela Covid. Após sofrer uma trombose venosa cerebral. Fernando Vanucci O apresentador e jornalista Fernando Vanucci morreu aos 69 anos em São Paulo, no dia 24 de novembro. De acordo com os dos quatro filhos do jornalista, o apresentador se sentiu mal e foi encaminhado ao pronto-socorro central da cidade de Barueri, onde faleceu. Em 2019, Fernando Vanucci sofreu um infarto e realizou uma angioplastia coronária, colocando um marcapasso. Rui Chapéu José Rui de Matos Amorim Conhecido no Brasil inteiro como Rui Chapéu, morreu no dia 29 de fevereiro, em São Paulo, após passar mal no apartamento da filha. A lenda da sinuca foi levada para um hospital, onde sofreu um infarto e não resistiu. Valdir Espinosa Ídolo do Botafogo e Grêmio, onde conquistou o Mundial de Clubes. Valdir Espinosa morreu em 27 de fevereiro, por complicações pós-operatórias no intestino. Alejandro Sabela O ex-treinador da seleção argentina, Alejandro Sabela, faleceu no dia 8 de dezembro, aos 66 anos. Sabela estava internado em Buenos Aires desde o dia 25 de novembro, quando apresentou o quadro de arritmia. Segundo a imprensa argentina, a morte de Maradona piorou o estado de saúde do treinador, que comandou a seleção argentina na Copa do Mundo 2014, no Brasil, ficando com o vice-campeonato. Paolo Rossi O ex-jogador da seleção italiana, Paolo Rossi, morreu no dia 9 de dezembro, aos 64 anos. Ele deixa sua esposa, Federica, e três filhos, Sofia Helena, Maria Vitória e Alessandro. O ídolo italiano faleceu por conta de um câncer no pulmão. Ele descobriu a doença após uma dor nas costas e, em um primeiro momento, achava que se tratava de uma hérnia. Porém, após os exames, foi constatada a grave doença. Orlando Duarte O jornalista esportivo Orlando Duarte morreu em 15 de dezembro, aos 88 anos, vítima de Covid, em São Paulo. Orlando havia contraído o vírus e ficou quase três semanas hospitalizado. O comentarista se afastou do jornalismo esportivo em 2012 e via enfrentando diversos problemas de saúde recentemente. Além de aneurismas, doenças cardíacas e osteoporose, foi diagnosticado o mal de Alzheimer, há cerca de dois anos. Marcelo Veiga No dia 14 de dezembro, o técnico Marcelo Veiga, de 56 anos, faleceu na unidade de terapia intensiva, UTI da Santa Casa de Bragança Paulista, onde estava, desde novembro, com Covid. Papa Boupa Jopi O ex-jogador Papa Boupa Jopi, eternizado por marcar o gol da vitória de Senegal contra a França na Copa do Mundo de 2002. Morreu aos 42 anos, no dia 29 de novembro, por conta de uma doença de Charcot. Uma síndrome degenerativa nervosa. André Balada André Moreira Neles Mais conhecido como André Balada Faleceu aos 42 anos, após sofrer um infarto fulminante, no dia 6 de fevereiro, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Faleceu aos 42 anos, após sofrer um infarto fulminante, no dia 6 de fevereiro, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, 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 em Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto